A gente fala agora sobre um vendedor que teve a banca de frutas derrubada por um policial militar. Lembram dessas imagens que o meu querido Baldi vai colocar na tela agora? Por gentileza, coloca no ar pro Brasil, porque o caso que gerou muita revolta ganhou um detalhe polêmico. Um rapaz de 20 anos acabou preso sobre a acusação de tentativa de homicídio de um caso que teria acontecido quando ele ainda era menor de idade. Os familiares do rapaz acham que ele é inocente, mas dizem que se for culpado tem que pagar pelo que teria feito. Nós vamos acompanhar uma reportagem aqui agora na tela do Brasil e pau na máquina. Vai lá! Um caso que foi amplamente divulgado nas redes sociais foi exatamente o do ambulante, que teve o carrinho virado por um policial militar na pracinha do bairro Floresta, aqui na capital. Este homem foi preso pela polícia civil na própria residência por conta de uma tentativa de homicídio. Nós temos imagens do momento em que ele está chegando na delegacia de capturas, sendo conduzido pelos policiais civis. Os policiais foram até a residência do João Vitor Silva Moreira, de 20 anos de idade, que estava com esse mandado em aberto desde dezembro do ano de 2019, pelo fato de ter participado de uma tentativa de homicídio. Ele também teve um mandato prescrito no ano de 2017 por conta de um homicídio que ele teria se envolvido aqui também na capital. Além dele ser suspeito de ter participado de um homicídio onde o corpo foi carbonizado no bairro Padre Andrade. Segundo os próprios familiares informaram, ele não teria nenhum envolvimento nessa tentativa de homicídio ocorrida no ano de 2019. E eles relatam que isso seria uma represália por conta do ocorrido lá na praça, onde o policial militar teria revirado o carrinho dele, inclusive em busca de droga, segundo os próprios familiares relataram. Eu fui lá falar com a mãe do rapaz que sofreu o atentado. Perguntei a ela se ela sabia quem era que tinha feito isso daí. Ela disse que não tinha sido o João Vitor. Os policiais chegaram aqui levando ele para depor contra o policial que agrediu ele. E quando chega lá, tem esse mandado, ele fica preso. Ele cometeu sim um crime que até já pagou quando ele ainda era menor. Aí agora, por conta do que aconteceu, ele não pediu para ser humilhado. Ele estava trabalhando para pagar aluguel para sustentar ele e a esposa. Mudou de vida. Se tem lá o vídeo, compare com ele. Se tem algum advogado para nos ajudar, entre no caso dele. Para poder ver se realmente ele é essa pessoa que a polícia disse que ele é. Se tivesse sido ele, que ele pague pelo que ele cometeu. Nós não estamos aqui querendo defender ele. Porque quando a gente planta algo, a gente tem que colher. Aquilo que a gente faz de errado, a gente vai pagar. Tá. Vamos rapidamente aqui, porque é o seguinte, vamos lá. A gente não defende criminoso, a gente não defende bandido, a gente não defende... Todo mundo sabe da minha índole, todo mundo sabe a maneira com que eu trato os casos. E a maneira com que eu... Por quê? Porque eu só faço com os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Podem ter certeza disso e podem me julgar diante do que eu acabei de dizer agora. Vamos lá. Sobre esse caso. Aqui é uma situação, tá? O passado dele é outra situação. Se ele teria cometido uma tentativa de um crime, se ele teria errado no passado e a polícia não tomou providências e ele ficou solto e não pagou ou não respondeu, já é um problema da justiça para com ele. Se ele está solto, se ele está aqui trabalhando e ele não pagou por nada, porque a justiça entendeu que não tem nada contra ele até o presente momento e ele está ali trabalhando. Ou eu estou errado, Rafa? Você acha que eu estou errado? Se ele está solto é porque não tem nada contra o cara, concorda comigo? Porque a justiça não entendeu que não tem nada naquele momento. Ah, o rapaz entende que ele tem que trabalhar. Ele vai trabalhar. Ele está roubando ou está trabalhando? Esquece o passado dele. Eu estou falando o presente. Ele se errou no passado, ele decidiu mudar de vida. Quem é que nunca errou? Que atire a primeira pedra. Ele decidiu mudar de vida. E aqui ele está mudando de vida, pois ele está trabalhando. A polícia chega. A polícia não. Esse indivíduo fardado que não merece vestir a farda da polícia militar. chega e faz isso daqui com o rapaz que decidiu mudar de vida e trabalhar e fica desesperado, como vocês viram nas imagens agora. Coloca para mim, por gentileza, o áudio do rapaz, Oxará, por favor, para que o povo brasileiro possa ver o desespero do rapaz que tenta vender as frutas, tenta vender ali o que ele estava, inclusive nessa banquinha, onde esse indivíduo que não merece vestir a farda da polícia militar vai ali. Então muita gente andou falando, olha lá, ele chega, chuta as coisas do rapaz, derrubou, aí volta, olha o tamanho da barriga do policial, achando que é o rei, achando que é o cara, só porque está fardado e armado. Ó, vai lá e faz isso, ó. Ó, e o rapaz estava trabalhando. Eu sou do céu, mano. Tá. Volta para mim aqui, fazendo o favor. Eu quero só falar uma coisa. Que o rapaz estava trabalhando. Uma coisa não justifica a outra. Você é policial. Ou se vocês estão com corporativismo contra o rapaz, porque talvez ele teria errado no passado, talvez ele teria errado no passado, mas ele resolveu seguir a outra vida, a vida da maneira correta. Se vocês querem prejudicar alguém, vem em mim, prejudica eu. Enfrenta alguém do tamanho de vocês. Hein? Enfrenta alguém e vem em mim. Peita em mim. Que eu quero ver se vocês têm coragem. Não vai tentar prejudicar o rapaz, não. Não vai tentar prejudicar o rapaz, porque talvez ele errou no passado e agora ele está tentando ser alguém na vida. Porque o rapaz está ali tentando vender a fruta, você vai lá e tenta prejudicar o rapaz. Porque o rapaz está lá vendendo a frutinha, a verdurinha dele. Você vai lá e derruba o carrinho dele, achando que é mais homem que os outros, porque está fardado e porque está com a arma na cintura. Você não representa a polícia, você é indivíduo fardado. Não representa a gloriosa polícia militar. E aí